Consciência limpa e mente tranquila, daí é uma coisa que eles não sabem o que é e tão longe disso. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio de Insanidade. Diferente de outros casos que eu já contei, Sofia é uma mulher de pouquíssimas informações de quando mais nova, por algum motivo nem mesmo matérias em inglês eu consegui encontrar direito, e tudo o que eu achei sobre o assunto vai estar aí na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. As únicas coisas que eu encontrei foi que Sofia Zukova nasceu em 1939 na cidade de Izviadino, na Rússia, e que o período da sua infância foi muito curto, já que ela começou a trabalhar muito cedo. E consequência disso foi que Sofia não teve educação, ela mal sabia ler e mal sabia escrever, e ela trabalhava cada vez mais duro como operária, além claro de ajudar a mãe em casa, e cortar lenha com machado ou martelo sem ajuda de ninguém desde os 7 anos, o que pra muitos é explicação para as coisas que ela vai cometer ao longo dessa história, já que ela sempre trabalhou desde jovem usando seu porte físico, e por esse motivo Sofia era mais forte desde sempre, e teria forças pra fazer o que a gente já vai chegar lá. Informações sobre os pais ou familiares de Sofia é algo difícil de se encontrar, já que na Rússia informações como essas são tratadas como sigilosas, e por esses motivos eu em si não fui muito a fundo pra respeitar toda a história do país. Mas enfim, um tempo depois Sofia se mudou pra Kabarovsk, também na Rússia, e por lá, ela se estabeleceu na periferia da cidade, na aldeia de Berezovka, onde ela se casou e deu a luz a 3 filhos. Porém um deles morreu, e dizem que isso afetou demais o psicológico de Sofia, e os outros dois que ficaram vivos, eles não eram tão próximos a mãe. Algumas matérias dizem até mesmo que na verdade foram os 3 filhos que acabaram falecendo, mas não é algo 100% verídico, já que inúmeras matérias tem informações diferentes. A única coisa que se sabe é que de 1939 a 2005, fora esses problemas com seus filhos, tava tudo bem. Sofia aparentemente seguia sua vida muito normalmente, mas foi em 2005 que sua vida normal começou a não ser tão normal assim. Há relatos de que ao passar do tempo, Sofia ficava cada vez mais rabugenta. As crianças não podiam brincar que ela sempre dava broncas, e falava pras crianças que iriam arrancar as mãos e cabeças das crianças por estarem fazendo bagunça. E quando aparecia gatos miando pelo prédio em que Sofia morava, no dia seguinte os gatos apareciam envenenados e mortos. E em 2005, quando seu marido faleceu, aí sim tudo mudou. Não há exatamente matéria sobre detalhes do falecimento, mas acredita-se que foi por causas naturais. E por esse motivo do falecimento, a Sofia simplesmente se excluiu do bairro. Ela só ficava na grande maioria das vezes em casa, e com o tempo parou de dar bronca nas crianças. E do nada, começou a distribuir doces e salgados para as crianças e moradores de rua. Algumas pessoas até acreditam que por ela ter perdido o marido, ela passou por um processo de mudança psicológica. Sofia só acordava cedo e ia trabalhar, e na época ela trabalhava numa fábrica de salsicha, e ela que cuidava da parte de abater os porcos. Sofia sempre andava pelas ruas com o machado pra chegar ao seu serviço. No dia 14 de dezembro de 2005, uma garota de 8 anos que recebeu o nome fictício de Masha, estava voltando da escola com sua amiga Vika. Vika deixou Masha em frente a sua casa, que coincidentemente era no mesmo conjunto de apartamentos de Sofia. Masha entrou pelo portão principal, mas nunca chegou em casa. O avô de Masha, percebendo a demora de sua neta chegar em casa, decidiu ligar pra Vika pra saber se algo aconteceu. E Vika disse que estava em sua casa há um tempo, e deixou Masha na entrada principal. Óbvio que desesperado, o avô decidiu ligar pra polícia, que logo começou a investigar o caso. No dia seguinte do ocorrido, Vika se lembra de algo muito importante. Quando deixou Masha na entrada principal do apartamento, atrás de Masha, estava uma vizinha idosa, e ambas entraram juntas ao apartamento. Vika ainda disse que a senhora em questão, era a mesma senhora que um dia ameaçou de cortar os braços e cabeça dela e dos amigos que um dia estavam brincando pelo apartamento. Os dias se passaram, os policiais convocaram a Sofia pra dar um depoimento, mas Sofia de início disse que conhecia a garota e que elas tinham uma boa relação, e que a garota antes do marido de Sofia morrer, ia visitar o casal sem os pais saberem. Os policiais acreditaram e liberaram a Sofia. Porém, um vizinho no mesmo dia do depoimento, de noite decidiu levar seu cachorro pra passear, e durante o passeio encontrou um saco plástico preto com carnes frescas, o que logo ele achou que era carne envenenada pra matar os cachorros, e não carne humana. Então, ele decidiu ligar pra polícia pra dar uma averiguada, e quando a polícia chegou as carnes só tinham ossos. O que provavelmente aconteceu foi que os cachorros comeram, e a polícia ao invés de pegar o saco e começar a investigar, achou que só era carne normal, e deixou o saco de lado, e seguiu normalmente o dia. Essa mesma carne em questão, muitos acreditam que era a carne humana, mas ninguém nunca soube a real origem. O que estranhamente aconteceu é que a mãe da menina, dias depois do depoimento de Sofia, ela recebeu uma ligação misteriosa de uma mulher dizendo que a filha estava bem em outro lugar. A ligação encerrou, e ficou por isso. No dia 27 de dezembro, uma pessoa estava passando perto de um lixão, que tem perto do bairro em que Sofia morava, e notou que tinha um saco preto que parecia que havia sido colocado lá há pouco tempo. E quando abriu o saco, ele notou que tinha muita carne congelada, e então ele achou que era o dia de sorte dele para alimentar seu cachorrinho. Ele levou até o lugar em que morava, e ao tirar toda a carne do saco, ele encontrou um crânio de uma criança. E é, era o crânio e carne de Masha, mas que por falta de provas de quem foi que havia cometido o crime, o caso simplesmente só foi arquivado. Em março de 2013, Anastasia Mikheyeva, de 77 anos, estava hospedada no apartamento de Sofia. Ela já era uma antiga conhecida de Sofia, e estava passando um tempo morando com ela, até que os parentes pararam de receber notícias de Anastasia, e logo denunciaram para a polícia para ver se algo tinha acontecido. A polícia foi até a casa de Sofia, que disse que Anastasia tinha ido morar em outra cidade, mas a polícia achou estranho marcas de sangue e gotas de sangue no aquecedor do apartamento de Sofia. Porém, a própria Sofia mais uma vez contou uma história que convenceu os policiais, onde ela disse que tinha tido uma desavença com Anastasia, elas se empurraram, e sangue saiu pelo nariz de Anastasia, que saiu de seu apartamento e entrou num carro preto e foi embora. E sendo assim, os policiais acreditaram, mas os vizinhos novamente não. Pois escutaram barulhos parecendo que alguém estava cortando algo com o machado, e que não dava para Sofia ter visto Anastasia indo embora, porque o apartamento ficava no sentido contrário da janela de entrada, era impossível a Sofia ver a entrada do apartamento e o carro chegando. Os residentes locais também encontraram dias depois, carnes desmembradas nas proximidades, mas que de novo, Sofia Zuccova era somente suspeita, só que nunca acusada de assassinato. Até que novamente o caso foi arquivado, e a vida de Sofia seguiu normalmente. Em janeiro de 2019, o zelador Vasily, de 57 anos, passou a morar com Sofia, logo depois dele ter problemas com sua mulher. Como o zelador conhecia Sofia por muitos anos, ele sabia que Sofia morava sozinho, e então pediu abrigo a Sofia que cedeu o apartamento dela, mas dessa vez as pessoas sabiam, e ele desapareceu depois de não aparecer no trabalho durante muitos dias. Os vizinhos que moravam no andar de baixo de Sofia, relataram que escutaram gemidos de homem e muito barulho de machadadas. Depois dos barulhos, escutaram a Sofia aparentemente lavando o apartamento em pleno 2 horas da manhã, e durante a manhã, viram a Sofia jogando lixo pra fora. Os vizinhos na manhã seguinte denunciaram pra polícia, o dia foi passando normalmente, as crianças estavam brincando pelo apartamento, e avistaram um cachorro com um braço humano circulando pelo prédio. O que foi um choque pras crianças que começaram a chorar, e logo os pais chamaram a polícia novamente. Pelas digitais da mão, foi muito fácil identificar que era Vasily, e durante a investigação, os policiais perceberam que nos tubos de ventilação e aquecimento do prédio, tinha mais partes do corpo, o que logo foi ligado no caso da Anastasia, que os policiais tinham visto gotas de sangue no aquecedor. Logo, os policiais entraram na casa de Sofia, e encontraram a casa da mesma, cheia de sangue e muito sangue no seu machado. Ela novamente tentou dar uma desculpa, falando que estava fazendo sopa com carne, só que dessa vez Sofia foi presa. Sem ter muita saída, Sofia logo decide confessar o assassinato de Vasily, já que era impossível ela escapar dessa. Sofia disse que matou Vasily porque ele estuprou ela, sendo assim, ela foi condenada a esse crime, e pra tentar botar medo na prisão, Sofia confessou pra outra presa como matou a Anastasia, e logo, confessou da Masha também, onde Sofia disse que a menina era irritante, e que era essa a vingança por Masha ter jogado sorvete, depois dela dar bronca por Masha estar fazendo muito barulho. Ela ainda confessou a outra presa, que foi ela que ligou pra mãe de Masha, e que jogou o corpo dela no lixão também. Obviamente, a presa contou para os policiais, e sendo assim, chegamos ao fim de três casos em questão, da Masha, Anastasia e Vasily. Sofia ainda disse que, todo o tecido mole de suas vítimas, eram todos cozinhados e transformados em salgados, e principalmente doces gelatinosos. Ela distribuía esses mesmos salgados e doces para os seus vizinhos, como se nada tivesse acontecido, e que se ela não tivesse sido descoberta, as pessoas nunca iriam desconfiar que a gelatina que comeram, na verdade, era de sangue humano. Depois disso, Sofia Zukova foi condenada aos três crimes que cometeu, mas acredita que mais sete pessoas ela acabou matando, mas não tem provas pra isso. Ela ficou presa por um pouco mais de um ano, e no dia 29 de dezembro de 2020, ela foi levada pra um hospital, onde o Covid chegou, e a levou a Sofia pra morte. E foi esse o fim de uma assassina russa que matou, cozinhou, tudo porque achava as pessoas irritantes. Nunca confie em ninguém, nem mesmo se esse alguém for uma idosa aparentemente inocente. Porque talvez o doce ou salgado que ela te oferece, pode ser de carne humana. Pra quem não me conhece, eu sou o Chusan, e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse foi o terceiro episódio da série Insanidade, onde você entra de boa sem entender nada, e sai entendendo um pouco sobre algum caso insano. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti